Eu tinha prometido nunca mais falar do Pelé Porque o Pelé fala tanta merda a cada dia Você lembra uma frase que eu falei que o Pelé é calado, é um poeta? E isso serve de novo O Pelé não tem porra nenhuma consciência de que está acontecendo no país Então ele não pode falar essas besteiras E ele tem que entender que eu não guardo uma aguinha de ninguém Que isso é coisa de babaca A Copa do Mundo foi em 98 Inclusive foi em 98 e em 2002 Que o presidente da CBF apertou a minha mão e falou que eu iria para a Copa Dois dias antes da convocação e acabei não indo E as minhas declarações em relação ao Ricardo Teixeira Não tem nada a ver com isso Eu sou um deputado federal, tenho que fazer meu papel O Pelé tinha que se candidatar a ser deputado para ver se você é eleito Para ele poder falar, ele não conhece de regra, ele não conhece de estatuto Ele não conhece de porra nenhuma para falar o que está falando Ela tem que calar Aí outra coisa, eu não levo nenhum da CBF não Talvez ele leve, deve ser por isso Eu sou um deputado para ver se você é eleito